Isso aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, mais um local abandonado e olha só que paisagem, paisagem de montanhas e não estou no Rio Grande do Sul, estou no norte do Paraná, região de Arapongas e olha só aqui uma casinha, uma casinha aí pequena, abandonada e olha só do lado dessa casa que relíquia que tem pessoal, olha só isso. Olha só, uma Belina, Belina 1 aí, bem antiga, isso daqui pessoal é muito antigo, isso aqui é, o ano disso aqui deve ser 77 mais ou menos e é raro encontrar um carro desse, isso aqui é uma Belina da Ford, o carro aí que os caça-fantasmas usavam, dê uma olhada pra vocês verem, só esse carro aqui já vale o like, você que não é inscrito já se inscreva, comenta e compartilhe viu, olha só os bancos desse carro pessoal, é original ainda, olha isso, quer ver ó, deixa eu chegar aqui, deixa eu mostrar o banco desse carro ó, original, olha só, não tem motor, motorzinho tiraram, olha só, olha só, e aqui é a casa, olha só, uma casa aí, antiga, toda em Peroba, não sei se dá pra entrar, ó, aqui do lado desce um riacho, ó, dá uma olhada pra vocês verem que interessante, ó, e o riacho passa ó, do lado da Belina, olha só, e vai descendo e logo ali embaixo tem um rio, é o rio Pirapó, ó, daqui a pouquinho eu vou mostrar a ponte pra vocês, pra vocês verem, aí ó, a casa aqui infelizmente tá com cadeado, tá fechada, deixa eu ver aqui, opa, aqui tem uma porta, então vamos ver se abre, olha só, entramos na casa, olha só aqui um fogão, esses locais eu entro com muito cuidado, pessoal, por causa de cobra, viu, ó, aqui ó, uma lamparina, olha só que legal, uma lamparina, ó, aqui o fogão de lenha, ó, logo ali em cima uma foice, aí uma foice, ó, ali um escovão, pra dar lustro aí, quando passa cera no chão, muitos, muita bagaceira aqui dentro, ó, tá vendo? é muita bagaceira, uma cadeira bem antiga, ó, aqui uma mesa, e é isso aí, aqui dentro é uma casa pequena, não tem muito o que mostrar, uma casinha aí pequena, aí ó, fechei novamente, e agora, eu vou mostrar pra vocês, é, a ponte que eu falei, ali é o Orides que passou, eu vou descer ali pra mostrar a ponte, mas antes deixa eu, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó, esse lado aqui da casa, olha só que bonito, ó, realmente uma pintura, essas imagens aqui, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês, é, o rio que passa aqui embaixo, que é o rio Pirapó, eu vou chegar ali, e vou mostrar, ó, é uma área aí de muita pedra, ó, muitas pedras, plantação de goiaba aqui, e eu vou chegar ali, ali tem uma ponte, tem uma ponte que atravessa o rio, vamos chegar ali pra gente dar uma olhadinha, pra me mostrar pra vocês aí, onde que desboca aquela água, ó, aqui, a gente vê que tem muita água descendo também, ó, olha só, esse aqui, ó, ó, mais água descendo aqui, ó, e aqui a ponte, pessoal, ó, realmente um local bem gostoso, bem agradável, olha aqui, ó, aqui descendo aí pro rio, ó, pessoal, e é um rio grande, viu, aqui é o, é o, é o, é o Pirapó, famoso Pirapó, olha só, olha só, olha só, pessoal, essa ponte, ó, só passa um carro por vez, viu, só passa um carro por vez, deixa eu subir aqui, olha só, acabou de passar um carro aqui, olha só que imagem bonita, ó, o rio descendo de encontro às montanhas, e é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado aí do vídeo, tá, eu vou finalizando aqui, não esqueça de comentar, deixar o like e se inscrever aí, você que não é inscrito aqui na TV Pardal, um abraço aí a todos. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti